Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra contar um caso que aconteceu essa semana que eu achei super curioso, quis trazer pra vocês aqui. Não só como uma forma de alerta, mas principalmente como uma curiosidade pra vocês pensarem como muitas vezes as situações são diferentes nos mais diferentes lugares do mundo e a gente acaba, às vezes, entrando aí em conflito de culturas que nem sempre acabam agradando o que as pessoas esperam. Vou contar pra vocês o que aconteceu e vocês vão entender por que essa história é totalmente inusitada. Bom, entrou em contato comigo há uma semana mais ou menos uma pessoa querendo marcar uma reunião dizendo que era indicação de um outro cliente meu que eu conheço muito bem, esse cliente já fez um visto conosco faz uns 4 anos mais ou menos, esse casal fez um visto E2 eles moravam em Dubai, eles eram brasileiros tinham ascendência, eles eram descendentes de italianos então nós fizemos um visto E2 pra eles eles estavam trabalhando em Dubai, iam voltar de Dubai pro Brasil e nós protocolamos o visto E2, eles pegaram o visto E2 foi tudo certinho, eles estão nos Estados Unidos há mais ou menos 4 anos esse casal já me indicou muitos outros clientes principalmente pra clientes de E2 porque eles acabam contando a história como aconteceu as pessoas acabam buscando indicação e acaba dando super certo graças a Deus, sempre foi super bem eles me indicaram esse cliente que era um amigo deles de Dubai aí começou a peculiaridade, porque ele não era brasileiro e esse amigo deles de Dubai era o dono da empresa que tinha contratado o marido a pessoa desse meu primeiro cliente, o marido dessa minha cliente que foi pra trabalhar na empresa desse cidadão de Dubai ele entrou em contato comigo, disse que ele tinha conversado com outro escritório e esse outro escritório tinha indicado pra eles o visto EB5 ele veio conversar, me explicou toda a história me contou a conversa que ele teve com esse outro escritório e disse que eles estavam prontos pra fazer o EB5 quando este meu cliente, meu amigo, nos indicou pra que ele conversasse comigo, tirasse algumas dúvidas esclarecesse algumas coisas e de repente desse segmento no processo dele quando ele veio me contar essa história eu expliquei pra ele sobre o EB5 falei das cautelas de você escolher bem um centro regional falei bem das cautelas, das novas mudanças que aconteceram pra de repente recaracterizar aí as TIAs expliquei pra ele como ele deveria fazer até que ele me falou num termo no plural e eu imaginei que por ele ter uma língua árabe a primeira língua dele era árabe eu imaginei que ele tinha errado na hora de falar quando ele falou mais pausas eu achei estranho porque ele colocou no plural aí eu perguntei de novo pra ele eu falei assim, mas quem que está vindo aqui pros Estados Unidos? porque ele tinha seis filhos aí ele falou, eu, minhas três esposas três esposas, my three wives e os seis filhos aí eu falei assim, não, não é possível você não pode colocar no formulário três esposas aí ele falou assim, não eu conversei com o outro escritório e ele me disse que tudo bem, não teria problema porque o formulário coloca ali parentescos eu vou deixar aqui pra vocês, aqui ou aqui eu vou colocar pra vocês aqui o formulário vocês vão ver, vocês vão entender quando ele coloca ali a filiação ele coloca esposa no singular e filhos, acompanhantes você coloca ali quais são existem algumas exceções onde você consegue colocar de repente alguma pessoa que tenha uma dependência maior de você eu já fiz um vídeo falando sobre isso quem tiver curiosidade vai nesse vídeo vocês vão ver mas nesse caso específico eu falei assim, olha, não é possível você fazer isso aí ele teimou, ele falou não, mas eu conversei com o escritório o escritório disse que estava tudo certo na minha cultura, na minha religião no meu país, é permitido que eu case eu tenho como comprovar que eu realmente casei com essas pessoas eu falei assim, não no seu país pode ser mas para os Estados Unidos isso é considerado poligamia eu vou ler um trecho pra vocês aqui e eu vou deixar esse documento também aqui na descrição do vídeo pra vocês lerem quem tiver curiosidade, dá uma lidinha como funciona essa questão da legislação eu peguei um artigo, inclusive vou deixar o próprio artigo aqui embaixo é um artigo jurídico pra vocês lerem vou deixar pra vocês lerem quem não conseguir entender inglês traduz no Google vai ficar super fácil eu separei especificamente um trecho aqui onde ele fala o que é a poligamia comparando com a imigração linkando com a imigração dentro dos Estados Unidos ter vários cônjuges de qualquer tipo ou qualquer número é ilegal no país nos Estados Unidos ou seja você ter múltiplos cônjuges você não pode aplicar um processo pra todos eles o que que eventualmente essa pessoa poderia fazer foi a sugestão que eu disse pra ele que isso poderia ser feito perfeitamente ele sendo titular de um visto EB-5 ele aplicando pra ele como titular de um visto EB-5 ele poderia colocar uma das esposas dele perfeito não teria problema nenhum isso é legal tá tudo certo ele poderia validar um dos casamentos dele junto à imigração dos Estados Unidos tudo certo mas ele poderia colocar todos os filhos mesmo os filhos sendo filhos de mulheres diferentes das esposas diferentes dele por quê? porque ele é o titular e ele poderia colocar esses filhos como filhos dele beneficiários do processo que eu acredito que é o que ele vai acabar fazendo ele ficou da gente de conversar de novo ele ia estudar um pouco melhor eu mandei um material pra ele dar uma estudada mas ele ficou de ver essa questão porque a intenção dele não era mudar-se para os Estados Unidos com as esposas dele o que ele queria na verdade era dar aos filhos a oportunidade de fazer um high school de repente uma faculdade e continuar a profissão deles dentro dos Estados Unidos já com um green card na mão o que isso seria perfeitamente possível se ele aplicasse para ele como titular e para uma das esposas se eventualmente ele quisesse ou diretamente para ele e os filhos que foi a sugestão que eu dei para ele nesse caso vou deixar aqui embaixo para vocês lerem o que eu falei estudem deem uma olhada sempre que vocês forem fazer alguma coisa pesquisem de verdade olhem muitas vezes as pessoas não são advogados não adianta você tentar interpretar a lei como um não advogado porque muitas vezes você vai ler só um trecho e esse trecho às vezes pode formar uma ideia na sua cabeça que não é o contexto geral isso acontece muito com as pessoas elas pegam um pedaço de um trecho interpretam aquilo como se encaixasse a ela mas elas esquecem que aquele trecho faz parte de todo um texto e que você para interpretar aquele trecho você precisa interpretar o texto inteiro para entender o contexto dele então isso é muito importante vocês entenderem o que vocês estão fazendo entenderem o que é possível e o que é encaixado em cada situação é muito importante para você chegar no seu objetivo grande abraço fiquem com Deus eu vou começar a trazer aqui alguns casos assim diferentes inusitados alguns que acontecem alguns que aconteceram há muito tempo atrás às vezes as pessoas vão pegando alguns cliques aí e de repente servindo para elas grande abraço fiquem com Deus obrigado tchau 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 tchau